O senhor ainda se considera de esquerda? O senhor ainda se considera de direcionar o mundo do comunismo, o soviético, a economia se internalizou na imensidão, no caso brasileiro, a agricultura se revelou dinâmica, acabou se liberando, a urbanização também tirou boa parte da população do campo, os parlamentos foram mudando, o que não mudou no meu caso, primeiro defesa da democracia, se você lê, você vai ver que isso foi o permanente da minha vida e continua até hoje. Segundo, ao lado da luta pela democracia, pelas liberdades, a luta pela justiça social, pelo desenvolvimento do país e para ter justiça social. Essas são as coisas que vão ficando e para mim são a morte essencial da minha luta e do meu trabalho na política. Agora, o conceito de esquerda e direita ficou meio vazio. E tem mais, aqui no Brasil nunca houve uma direita estímulo, madame Tatia da Inglaterra, ou tiparte dos Estados Unidos, que são conservadores e não são populistas, de gastar isso, aquilo que é direita, sempre foi profundamente gastador. E o que ficou considerado de esquerda, na verdade, a maior parte é ligada a corporações, às vezes assalariados que ganham bem, eles são fortes, mais do que olhar o conjunto da sociedade, o que interessa a grande maioria da população e aos pobres. Obrigado. Obrigado.